Viver é uma aventura, é uma viagem Na bagagem mil momentos, os maus e os bons Mais que uma passagem, queimera a miragem É uma colagem de imagens e sons Seja como for, quando for, seja onde for A gente tá aqui pra futebol, amor Seja como for, quando for, seja onde for A gente tá aqui pra futebol, amor Fui sem louvor Que nos transforma Muita amor Que nos torna para a luz Muita amor Muita amor Mais uma vez Vou ter que lutar O dia todo Vou ter que salvar Eu não aguento Todo dia Tenho que lutar Com um vilão Sei é a minha função De ter um vilão Mais um dia Eu só quero descansar Sei sou herói Eu vou lutar Mas também quero descansar Sei sou herói Sempre com sorte Nem todo dia Nem todo dia eu vou lutar Tiki Mata 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri